Eu gosto desse amarelo que vem me acordar Eu gosto do azul turquesa das águas do mar Eu gosto de tudo aquilo que é belo e profundo Dos grandes mistérios contidos no mundo Eu gosto de ver o mundo girar Eu gosto das emoções que vêm das profundezas Trazendo esperanças de rara beleza Abrindo o caminho pra gente passar Eu gosto desse amarelo que vem me acordar Eu gosto do azul turquesa das águas do mar